Cida, não sei onde que eu posso tomar água. Oi, Cida. Onde que eu posso tomar água? Então, você pode usar esse filtro aí. Esse aqui? É, esse aí. Esse aqui. Tem que apertar, Cida. Aqui? O botão, é. Aperta com força aí. Não tô conseguindo, Tainá. Aperta, Cida, pode colocar força, vai. Aí, deu certo. Solta, Cida, solta. É pra perder. Ai, meu Deus, Cida, pelo amor de Deus. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ai, meu Deus. Cida, vai, aperta, Cida. Ai, finalmente deu certo. Que susto, Cida, pelo amor de Deus. Por que você não apertou o botão na hora certa? Eu apertei, meu saber, apertou de novo. Uai, Cida, eu desesperei. Eu apertava, só desapertava. Eu desesperei. Hein, Cida? Oi, Tainá. Aqui, você pode preparar um pastelzinho de vento pra gente? Posso. Você sabe, né? Sim. Ah, que bom. Aí eu vou lá dentro, quando estiver pronto, você me chama? Tá, chamo. Tá bom. Vou deixar. Ó, Cida. Oi, Tainá. O que você tá fazendo? Eu tô pegando vento aqui. Oi, Cida, pra que você tá pegando vento? Pra poder fazer o pastel, que só pediu o pastelzinho de vento. Você tá tentando pegar vento na vasilha? Sim, só falou que queria pastelzinho de vento. Pastelzinho de vento, Cida. É aquele pastel de feira, você sabe? Isso amassa, o recheio. Então, não é pra usar vento. Você conseguiu pegar vento? Não, mas o de lá tem carne. Só falou pastel de vento. Pastel de vento. Então, mas é aquele. É o nome. Eu tô pegando o vento, Tainá. Você entendeu tudo errado de novo, Cida? Não é aqui, não? Claro que não. Pastel de vento. Pastel feito com massa, aquela massa da feira, lembra? Aham. Com recheio. Só o nome que é pastel de vento. Ah, o nome é pastel de vento, mas é de vento não. Ah, eu pensei que era de vento. Agora você entendeu? Aham. Então vai lá fazer pra gente. Eu, hein. Dá um. Pastel de vento. Mas não tem o vento. Eu nunca vi pastel de vento, gente. Eu, hein. Credo. Tainá. Oi, Cida. Já tô indo, tá? Já acabei. Já acabou? Já. Peraí só um minutinho, Cida. Tá. Cida. Senhora. Isso aqui ainda tá sujo. Não, não tem ideia. Eu já limpei. Limpei tudinho. Tá com poeira, Cida. Não, mas é porque eu limpei cedo. E agora já o pó da janela já sujou, né? Mas, Cida, quando você sair, tem que deixar tudo limpinho. Não pode ficar poeira. Ah, tá na minha hora de ir. Já limpei de manhã tudinho pra sol, ó. Tá limpinho, ó. Faz o seguinte aqui, ó. Toma. Aqui pra senhora. Vai, Cida. Pode limpar tudinho, tá, dona Tainá? Não, Cida. Volta aqui. Volta aqui. Eu vou estragar minhas unhas, Cida. Volta aqui. Não dá, Cida, pra eu limpar. Eu vou estragar minhas unhas todas, Cida. Vai lá, dona Tainá, que dá, Cida. Cida, eu preciso que você limpe. Deixa limpo. Já deixei. Já deixei. Já deixei. E agora? O que eu faço? Como é que eu vou limpar aquilo? Cida! Só. Tietinho. Tietinho.